Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Diálogos, exibido aqui no canal de YouTube da Seitio Noel do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito fantástico e que nos remete a uma reflexão bem profunda. Para nos abrilhantar nesse bate-papo hoje, nós vamos ter aqui três sumidades da Seitio Noel do Brasil. Preletora em Grau Master, Cleusa de Jesus Zanata, da Regional Paraná, Curitiba. Seja bem-vinda, preletora. A preletora em Grau Sênior, Simone Ferraro Carvalho, da Regional Bahia Barris, que está na cidade de Salvador. Seja bem-vinda, preletora. E o preletor em Grau Sênior, Romeu Terurico Yamazaki. Seja bem-vindo, preletor Romeu. Hoje nós vamos falar sobre mudanças. Muitas vezes não é confortável uma mudança repentina, seja uma mudança de emprego, de cidade, a perda de um parente. Enfim, tudo aquilo que incomoda as pessoas, de uma certa forma, tirando-as da zona do conforto. Nós vamos falar sobre isso. Talvez você que nos esteja, perdão, nos assistindo agora, e de repente acha que caiu de paraquedas nesse link, nessa gravação. Não, nada acontece por acaso. Então, se você quer saber aonde existe uma reunião da Seitio Noel, você vai acessar o site sni.org.br e vai encontrar uma associação, uma reunião, uma regional próximo de você. Então, meus queridos amigos, eu gostaria de começar lhe dando as boas-vindas e agradecendo, em nome da Seitio Noel do Brasil, pela participação de cada um dos preletores e preletora. E iniciando. Mudar é fácil, gente, o preletor Romeu. Saudações a todos, muito obrigado. Então, é uma grande alegria estar aqui na presença da preletora Simone, da preletora Cleusa, do preletor Cinevaldo. Agradeço pela oportunidade. E será que mudar é fácil? Eu acho que tudo aquilo que é previsível, para a gente gerar um conforto muito grande. A gente gosta de saber aquilo que vai acontecer. Acho que as crianças, elas adoram assistir sempre os mesmos desenhos animados, elas decoram as falas e elas sabem o que vai acontecer em seguida. Nós mesmos também gostamos de assistir novelas que já assistimos, episódios de seriados que já vimos, porque a gente sabe o que vai acontecer. Então, a previsibilidade, ela gera um conforto para a gente. Porém, nem tudo aquilo que é confortável nos faz crescer. Porque chega uma hora que a gente precisa de algo novo para continuar crescendo. A gente não pode ficar estagnado. Então, isso é a mudança. Então, a mudança, será que ela é confortável? Ela não é. Porém, ela é necessária. Assim que eu penso. Que maravilha para a leitura Cleusa. A mudança é ruim. Às vezes incomoda, mas estava tão confortável. Esse lado do sofá era tão bom, da cama. A mudança é algo ruim para a leitura Cleusa? Olha, na verdade, inicialmente, saudações, minhas reverências, todos vocês, um prazer enorme estar junto com vocês nesses diálogos. E quando a gente fala se é uma coisa boa ou não, como o preletor Romeu falou, na verdade, ela é necessária. E a gente teve uma oportunidade de, sem querer, sem querer nós tivemos esse período aí que nós passamos alguns anos atrás, nós tivemos que abruptamente fazer essas mudanças. Nós tivemos que mudar o nosso estilo de vida. nossa, quantas mudanças toda a comunidade acabou fazendo, todas as pessoas acabaram fazendo por conta da questão da pandemia que nós vivemos. Então, às vezes ela dói, às vezes a gente resiste a essas mudanças, mas ela é muito necessária. E ela não é ruim. Por quê? Porque nós, como ele falou, você falou, o cantinho do sofá, aquela coisa toda, é esse conforto. Então, na verdade, para um crescimento, para uma evolução, nós precisamos sair da zona de conforto. Porque senão não tem jeito. A gente não cresce. Em todos os aspectos, se a gente não sair dessa zona de conforto, a gente não cresce. Por isso que a mudança é uma coisa muito boa. Às vezes dolorida, mas ela é boa. Projetora Simone, sua contribuição. Muito obrigada, referências, por estarmos aqui nesse momento grandioso, fazendo exatamente essas reflexões em cima do que vivemos, acabamos de viver, que é essa questão da pandemia, que foi uma questão mundial. Eu diria que a mudança, ela se faz necessária justamente justamente porque a vida é evolução. Viemos ao mundo, no mundo físico, para essa evolução. A essência é definida, ela é perfeita, mas ela precisa manifestar tudo isso, toda essa perfeição. Então, nós tomamos forma, encarnamos com essa finalidade de evoluir. Por isso, as mudanças tiram a gente da zona de conforto, que bom, para que a gente possa repensar, sair dessa ideia da existência carnal para a existência espiritual. Fomos criados em imagens semelhança de Deus e viemos ao mundo para manifestar esse Deus, esse amor, essa perfeição. Muito obrigada. Muito obrigada. Coisa maravilhosa. A gente falando aqui de posição de sofá, de cama, às vezes algumas mudanças, elas acontecem de forma muito repentina. A gente não está preparado. Sei lá, é um sapato que descolou no meio do caminho e você estava indo trabalhar, é o pneu que furou, era uma agenda de trabalho que você tinha e de repente algo aconteceu, você perdeu o voo, sei lá, o carro quebrou no meio da viagem. Me diga, meus amigos, existe alguma fórmula mágica para que diante de uma mudança a gente saiba como lidar com ela, uma mudança repentina para a leitura Cleusa? Quando a gente está conectado com a verdade, quando a gente está conectado com o nosso filho de Deus, como a nossa querida preleitura lhe falou, que nós somos todos filhos de Deus, nós sabemos que nada acontece por acaso. Um carro quebrado, um pneu furado, uma estrada que caiu uma barreira, tudo isso tem um grande significado e quando a gente está nessa serenidade com a sabedoria de Deus, nós podemos enfrentar qualquer um desses imprevistos, dessas mudanças da nossa vida de uma forma plena. O que a gente não pode nesses momentos é a gente deixar que a nossa mente fique anuviada, deixar que a nossa mente fique presa a esses aspectos fenomênicos e daí, se for nesse sentido, a gente vai ficar com raiva, com mágoa, com vários sentimentos negativos e isso não é bom para a gente. Então, nós temos que ter esse entendimento que nada acontece por acaso e se por acaso aconteceu, há uma razão existe por trás disso. Então, quando nós mantemos essa serenidade, quando nós estamos conectados com Deus, tudo, a gente passa por essas situações de uma forma plena, tranquila, às vezes não tanto, porque às vezes você perdeu o voo, você precisava de um compromisso, você tinha uma conferência da CITIONEI para fazer ou uma viagem de negócios, mas pelo menos você vai ter esse entendimento de que realmente era necessário. Se me permitem, eu vou citar um exemplo de uma viagem que eu fiz agora há poucos meses e de repente nós chegamos logo que nós saímos aqui de Curitiba, a estrada parada, 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 muito movimento, muito movimento e a gente precisava chegar na cidade, no interior do Paraná, lá no norte, precisava chegar e a estrada parada. Aí nós começamos, meu marido e eu, nós começamos a vibrar e a orar, a imagem verdadeira, a imagem verdadeira e tal, até que o trânsito foi liberado e de repente a gente não conseguiu ver se tinha acidente, nós não conseguimos entender. Há alguns quilômetros à frente, um acidente que houve uma colisão de vários veículos que pelo tempo nós deduzimos que nós fomos privados de estar nesse acidente. Olha para vocês verem como que quando a mente está tranquila, quando a mente está serena, as coisas que os imprevistos nós tivemos que mudar algumas coisas, nosso roteiro, mudar o horário de chegada, os compromissos que a gente tinha lá no interior, mas tudo isso, nossa, nós só agradecemos por termos ficado esse tempo ali parada na estrada, né, porque de repente eram coisas que tinham que, Deus estava nos protegendo nesse momento. Lívia. Maravilha. Para a leitora Simone, como é que eu devo lidar com a mudança repentina? Eu estava tão, estava tão bonitinho, estava tudo tão arrumadinho, e de repente caiu tudo. Ah, e aí nós temos na Sinti Onui uma ferramenta grandiosa, meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan é essa conexão direta com Deus. Quando nós começamos, falamos antes, né, somos existências espirituais, e quando nós nos conectamos com a grande vida no universo, com o todo, nós começamos a abandonar o egoísmo, e as intuições começam, então, a florescer, e a gente recebe essa força divina, essa força vital, a provisão, a alegria, e consegue, então, sair dessa situação de forma menos dolorosa, né, eu diria que nem um pouco dolorosa, mas quando a gente ainda não tem esse conhecimento da verdade, a gente acredita que a gente está sofrendo, mas a gente está evoluindo. permita-me contar rapidinho, né, essa questão de mudança e mudança abrupta, durante a pandemia, nós passamos tempos maravilhosos, eu e a minha mãe, minha mãe é viúva, nós moramos juntas, de repente, minha mãe tomou uma queda, dessa queda, ela foi diagnosticada com Alzheimer, e isso, no início, para mim, foi, assim, algo espantoso, né, e difícil, inclusive, de aceitar, vamos ser francos, mas a Sei-Chi Onoe, com a minha dedicação na concentração mental durante a meditação Shinsukan, a leitura dos livros que são fundamentais também, né, foi fazendo com que eu fosse entendendo essa oportunidade de colocar em prática esse amor, essa paciência, essa dedicação de retribuição de retribuição à minha mãe por tudo que ela já fez por mim, então, quando ela, às vezes, diz assim para mim, eu estou lhe dando muito trabalho, eu digo, que nada, eu lhe dei trabalho, ela faz assim, nem tanto, eu digo, eu também, digo mesmo, então, a nossa relação tem sido de muito amor, de muita complicidade, né, e eu vou lhe ser muito sincera, aceite ou não, eu acho que me preparou para esse momento da minha vida, para eu fazer desse grandioso momento uma evolução, assim, grande, maravilhosa, né, espetacular, ah, eu só tenho a agradecer. Maravilha, produtor Romeu, às vezes, a gente até sabe que a mudança vai acontecer, produtor Romeu, mas a gente fica ali meio que, melhor não, e de repente, acontece, e agora? Eu acho que a gente só não quer aceitar algo que a gente acha que pode não ser bom, né, mas na Aceituné a gente aprende que tudo vem para o nosso bem, para o nosso crescimento, então, não tem algo que seja ruim, depende da forma como que a gente encara, que a gente aceita as coisas. Então, no mundo de Deus, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Se a nossa mente está recebendo dessa forma, assim será também. Tem uma mentalização que a gente faz muito na Aceituné, que é assim, hoje somente coisas boas virão com certeza. Então, se a gente passa o dia inteiro pensando assim, hoje somente coisas boas virão com certeza, toda mudança será bem-vinda. Então, a gente vai aceitar de bom grado, independente da forma como que a mudança pareça, pode ser até uma coisa que aparentemente é negativa, mas no fundo, no fundo, a gente sabe que é para o nosso bem, que somente coisas boas irão com certeza, mesmo nessa forma de mudança aparentemente negativa. Acho que assim a gente consegue aceitar melhor, sem raiva, sem ódio, aceitar naturalmente. Maravilha. Então, se você está nos assistindo nesse momento e surgiu alguma dúvida ou quer falar com a Aceituné, para tirar, para pedir uma orientação de como enfrentar um processo de mudança, você vai passar um e-mailzinho que está aparecendo aqui para a gente agora, é orientacal.sni.org.br para que você possa tirar a sua dúvida do que está enfrentando. Até porque, meus amigos, algumas pessoas têm medo de mudança, literalmente, elas ficam isoladas e não conseguem desenvolver-se enquanto pessoa e não conseguem progredir espiritualmente. Para a leitura Simone, como o ensinamento da Aceituné pode orientar uma pessoa que tem medo de mudar? Voltamos, então, à meditação Shinsokan. Mas como a meditação Shinsokan, ela requer postura, então, eu diria que é muito importante que a gente procure as associações locais para ter esse contínuo aprendizado, porque a leitura é fundamental e, principalmente, a alegria de saber que você é filho de Deus. mas eu tenho medo, eu tenho medo porque eu olho para o... eu percebo as coisas através dos cinco sentidos, mas quando eu fecho os olhos carnais, me volto para o meu Deus interior, para essa força infinita que existe dentro de mim, eu vou buscar justamente toda a sabedoria que é divina para me orientar. Então, as ferramentas da Aceituné perpassam pela leitura bastante de livros sagrados, mas principalmente pela meditação Shin Sokan. E, às vezes, a gente diz ah, mas a posição é chata, ah, mas é inconveniente, mas quando você começa, se dedica, tudo é uma questão de treino. Nós estamos vendo aí, né, os grandes atletas se destacando, por quê? porque houve treino, então é dedicação, é persistência, a vida perfeita de Deus existe dentro de nós, para que ela se manifeste, eu preciso reconhecer. E, através dos cinco sentidos, a gente percebe apenas o que é fenômeno. E, através da meditação, eu vou percebendo que, por trás de todo o fenômeno, existe uma vida de abundância, uma vida de sabedoria, uma vida de proteção que nos orienta. Então, todos nós temos medos, mas nós temos medos porque a nossa convicção é fraca de que somos filhos de Deus. A partir do momento que a gente traz essa convicção diária, como o preletor Romeu acabou de dizer, a gente tem mentalizações que a gente pode fazer em todos os livros, esse livro maravilhoso mesmo, 365 itens para alcançar o ideal. Tem várias mentalizações, só existe Deus, só existe Deus, somente Deus. E aí a gente vai nessa sintonia, perdendo o medo e alcançando a convicção de filho de Deus. Maravilha. Deixa eu aproveitar, já que a plantora Simone apresentou um livro fantástico para nós, aqueles que estão nos assistindo nesse momento, pode adquirir os diversos exemplares de livros da Seiiti Amanhã através do site livrariae.sni.org.br. A entrega é em todo o território nacional e também no exterior, caso você queira presentear alguém. Aproveitamos também para ver as revistas que a Seiiti Amanhã divulga e lá também para o letor Romeu. Mudar não é fácil, mas algumas pessoas têm medo. Como é que eu vou fazer para perder esse medo de mudar? Uma vez o preleitor Roberto Kito Fajuara deu uma definição bastante peculiar sobre coragem. Ele falou que coragem não é ausência de medo, mas é mesmo com aquele medinho presente você ir lá e fazer. Então, acho que a gente não precisa ficar paralisado se a gente não tem ainda aquela plena convicção de eu consigo fazer isso, então eu vou fazer. Se a gente for ficar esperando sempre a condição ideal, aquele sentimento de que já estou 100% preparado, eu acho que a gente nunca vai avançar, porque sempre pode existir esse pequeno receio em algum cantinho da nossa mente, porque a gente está em uma fase de transição. mas se apesar disso a gente for lá e fazer, então aos poucos o medo também vai se dissipando. Então, se você está com algum sentimento de medo, não precisa ficar paralisado. Sabe que isso em certo aspecto é natural, mas ele existe para que nós vençamos, para que a gente se esforce e realmente como foi falado, é maravilhoso a gente conhecer uma associação local da City Unir, porque lá a gente vai ser recebido de braços abertos por pessoas que vão nos ajudar a passar por esses medos, a gente vai aprender a praticar meditação em Shin Sokan, como a produtora Simone falou, então a gente vai ter ferramentas para vencer esses medos. Maravilha, maravilha, vejam bem, produtora Cleusa, pense comigo, uma casa grande, cheia de pets, cheia de plantas, uma família feliz, não é comercial de margarina, mas uma família feliz, a casa cheia de filhos, de parentes, almoço de domingo cheio, mas às vezes que de repente uns casam, saem de casa, os filhos começam a casar, saem de casa, outros vão trabalhar em outras regiões do país, e as coisas vão começando a mudar, e de repente fica ali marido e mulher, ou às vezes só o pai ou só a mãe, a depender da estrutura social de convivência, e começa a existir aquele vazio, isso causa medo, é uma mudança que causa medo, né? Como a Sey Tionoye vai dizer assim, tá aqui essa situação ocasionada, esses impactos emocionais, abrindo um parênteses para fechar a pergunta, é meio estranho dizer isso no português, mas vamos lá, eu estou gerando essas imagens da cidade de Maceió, e mundialmente nós ficamos assim no holofote das notícias internacionais a respeito do que aconteceu com o caso geológico na cidade, isso mudou toda a estrutura, pessoas que viveram dezenas de anos num bairro, de repente aqueles bairros deixaram de existir, isso causa um impacto emocional muito forte, como é que eu devo lidar com isso para a diretora presa? É interessante porque eu acredito que seja uma situação em que a maioria das pessoas passam, né? De repente não tem mais a casa, não tem mais o filho, não tem mais o pet, está todo mundo sozinho, então é interessante como o caminhar da vida, o evoluir da vida, é uma tendência natural a gente estar vivendo tudo isso, né? Com os filhos que partem, com os netos que partem, que vão já morar sozinhos, então, nesse momento essa força interior, essa força que através das práticas da Saint-Junei que já foram citadas aqui, né? Porque é o seguinte, queridos peritores e vocês que estão nos ouvindo, a Saint-Junei ela é prática, não adianta a gente vivenciar, não adianta a gente ler toda a coleção da verdade da vida, ler toda a coleção da verdade da vida, é uma coleção da Saint-Junei em que o mestre Massahara Taniguchi nos deixou, 40 volumes, então, quando a gente fala que em toda a coleção não adianta a gente ler, ler, a gente tem que praticar o ensinamento, tem que praticar que na verdade não existe essa solidão, não existe perdas, não existe nada que venha nos afetar, são as práticas, né? As leituras dos livros, atos de amor, a melhor coisa que existe para nós, quando nós estamos nesse processo, né? De que, síndrome do ninho vazio é a gente realmente se dedicar, né? A uma associação local, a uma entidade que esteja ajudando as pessoas, nossa, quantas oportunidades nós temos de manifestar amor ao próximo, então, a gente não pode sentir nessa solidão tão grande, né? É igual a apeletora falou, ela mora só ela e a mãe dela, então, quer dizer, eu, eu moro só eu e meu marido, mas a gente preenche esse lar do amor de Deus através das práticas que nós fazemos diariamente, através das atividades que nós desenvolvemos na Seite Noe, então, através de ajuda às pessoas, quando a gente fala de ajuda, é levar essa verdade, distribuir uma revista, né? Convidar para uma atividade, convidar para uma... Eu trabalho no domingo da Seite Noe, né? Quer dizer, eu trabalho, eu brinco, eu adoro, o domingo da Seite Noe, então, todos os domingos eu estou na minha regional, trabalhando no domingo da Seite Noe, então, é convidar as pessoas para ir participar e a felicidade que a gente vê quando as pessoas saem de lá, né? felizes. Então, muitas vezes, nós temos essa oportunidade, mas a gente fica muito preso, né? Naquilo que se foi, né? Ah, no filho que foi estudar fora, ah, na casa que perdeu. Não, nós temos que olhar para o lado da luz. A Seite Noe nos ensina que a gente tem que estar sempre olhando, olhar para o lado iluminado da vida, registrar somente as coisas boas. quando a gente começa a fazer isso, registrar aquilo de bom que nosso dia, que nós acontecemos, olha, é realmente maravilhoso porque você tem uma sensação de preenchimento, não da síndrome do ninho vazio. Então, é muito interessante essas práticas que nós fazemos. Muito obrigada. Sensacional. Ou, como eu digo aqui no Nordeste, arretado, né, prefeitura Simone? Prefeitura Simone, como é que eu lido com impactos emocionais? Às vezes é tão angustiante, você se sentir só, você está ali com todo um seio familiar e de repente tudo é tirado, é assim que é dito, me tiraram tudo, era tudo que eu tinha. Então, alguns impactos emocionais, eles ficam registrados na nossa alma. Como é que eu lido com isso? Bom, eu diria que a Sinti Onoe nos dá a maior ferramenta ferramenta é quando nós entendemos que nós não somos um indivíduo, nós somos o todo, né, nós fazemos parte desse todo. Então, lidar com essas situações é voltar-se, aí eu vou repetir, né, voltar-se para dentro de si, não dentro de si, físico, mas suas emoções e trabalhar suas emoções. Nós somos fruto dos nossos pensamentos, nós somos fruto das nossas ações, então nós precisamos voltar os nossos pensamentos para pensamentos positivos, para tudo vem de Deus, o amor vem de Deus, a sabedoria vem de Deus, a paciência vem de Deus, a provisão infinita, tudo já nos foi dado por Deus, nós precisamos tomar posse e essa situação acontece na nossa vida justamente para que a gente mude, né, mude a nossa postura, mude a nossa nossa visão, de olhar o mundo, de olhar a si mesmo, eliminar da ideia o síndrome do coitadinho, do vitimismo, aí eu estou passando por essa situação, voltando ao meu relato, né, no início eu estava assim, ai, eu chorava, depois eu parei para pensar, eu disse, preletora, pratique, aí eu fui para vivenciar o ensinamento, aí quando acordava zangada, assim, amuada, né, desgostosa, ia para a frente do espelho, e o quê? Treino do riso, uá, ha, 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 para trazer de dentro de mim toda a alegria de poder cuidar, né, de retribuir agora, a vivência da Sintiunei, é aqui agora, o momento é agora, então, aproveitar esse momento para viver tudo que a gente prega no palco, muito bonitinho, né, sair dessa teoria para a vivência, e quando eu vou para, eu busco, né, toda essa, essa força infinita, essa carga emocional, ela vai sendo eliminada, porque é isso que nós precisamos, não nos deixar abater pelo fenômeno, o mestre diz assim, tome consciência da abundância infinita da imagem verdadeira do reino de Deus, que Jesus nos ensinou, está dentro de nós, então, toda essa abundância existe dentro de nós, então, todo esse amor precisa ser exteriorizado, né, então, já, mesmo no meu caso, que reduzi um pouco os trabalhos na Sintiunei, à noite, né, que eu ainda trabalho, eu sou arquiteta, trabalho ainda na minha profissão, cuido da minha mãe, sou dona de casa agora, enfim, são várias atribuições, mas não deixar de olhar o outro, de dar um sorriso para o outro, de falar coisas boas, de fazer uma orientação, de incentivar as pessoas, né, a mudarem, a mudança, ela começa quando a gente deixa de olhar para si, para olhar o todo, somos criados imagens e semelhança de Deus, viemos ao mundo para isso, crescer e multiplicar, encher a terra de amor, encher a terra de alegria, né, então, para isso nós vivemos ao mundo, então, é bom ter muitas atribuições, porque quanto mais atribuições a gente tem, mais Deus nos dá sabedoria para realizar tudo, então, deixa a carga emocional para lá e vamos viver essa alegria de conhecer esse ensinamento para evoluir, acelerar esse processo evolutivo. Muito obrigada. Muito obrigado. para o leitor Romeu. Recentemente, alguém me disse assim, a gente precisa colecionar momentos, momentos bons, momentos que nos agreguem valor enquanto ser humano. Às vezes, tem momentos que eles não são legais, são momentos de perda de um ente querido, de um amigo, de um filho, às vezes até do emprego, e aí eu vou citar aqui, recentemente, meu pai partiu para o mundo espiritual, e foi uma perda que nós não esperávamos. O programa não é sobre o mundo espiritual, mas estamos falando de perda, e somos seis irmãos, e todo mundo colocou os holofotes, naquele momento, diz assim, você é o preletor da Sétioné, e agora, quando é que a gente vai? e tivemos que ter aquela serenidade de conseguir fazer esse seguir, é assim que a gente tem que dizer, são novos momentos, mas eu ouvi que meu pai já estava aí no seu quarto casamento, de forma muito harmoniosa, e eu ouvi da minha madrasta, que eu não gosto muito do termo, me perdoem, para mim é boa, drasta, ela me disse assim, você está executando aquilo que seu pai disse que você teria a palavra, eu coloquei essa situação para a gente lembrar assim, a gente constitui momentos, e nesse momento pode ser que alguém esteja dizendo assim, ah, eu não vou poder ir esse final de semana ficar com a família, porque eu tenho essa programação, eu tenho isso, não vou poder estar junto, ou seja, perde-se aquele momento por diversas razões, e aqui eu não estou questionando, mas há um sentimento de perda, preletor Romeu, seja de um ente querido, seja de um amigo, seja de um filho, por momentos que não foram criados, toda perda, preletor Romeu, ela pode ser encarada como igual, eu posso generalizar? É, preletor Cinevaldo, acho que cada perda é uma perda, né? Então, um ano atrás, a minha mãe também partiu para o mundo espiritual, e para nós, embora de certa forma já fosse aguardado, foi assim, uma grande dor, mas graças a Deus, com os conhecimentos da Cine, a gente sabe que a vida é imortal, a gente só deixa esse corpo físico, mas nós continuamos a existir, nós retornamos ao mundo do qual viemos, que é o mundo espiritual, então isso já nos dá um conforto, de saber que a pessoa não está lá mais com a gente, mas ela continua a existir, a gente sente essa saudade de não poder conversar com a pessoa, de não ter aquele contato físico, mas se a gente tiver essa convicção de que ela continua existindo plenamente, na verdade, mais plenamente ainda, isso já nos dá um conforto. E meu pai, ele falou assim, olha, eu sei que a mamãe, ela continua existindo, mas será que ela consegue enxergar a gente? Porque muitas pessoas têm essa visão de que quando a gente deixa o corpo carnal, então a nossa alma se funde a um grande oceano, a gente perde a individualidade, mas eu falei assim, não pai, quando nós partimos para o mundo espiritual, cada pessoa continua sendo a mesma pessoa, ela mantém a sua individualidade, então a mamãe, ela está nos vendo, ela sente a alegria quando a gente se lembra de bons momentos que a gente passou com ela, ela sente alegria quando a gente dedica uma oração para ela, então como o produtor Cinevaldo falou assim, a gente guarda bons momentos, então enquanto a gente tem essa oportunidade de estar aqui encarnado, a gente tem que fazer o máximo para vivenciar esses bons momentos, então passar um fim de semana agradável, conversar, dedicar amor, que é isso que a gente vai se lembrar quando a gente não estiver mais na presença física, então é realmente maravilhoso a gente pensar nisso e dedicar o máximo de amor às pessoas que estão aqui ao nosso redor. Proditor, me permite uma experiência que eu vivenciei falando em perdas e nosso tema que é mudanças e o quanto essa perda que eu tive houve uma mudança assim radical na minha vida, sabe assim? eu morava no interior do Paraná, no norte do Paraná, numa cidade chamada Astorga, casada com dois filhos e abruptamente o meu marido partiu para o mundo espiritual com 42 anos de idade, teve um AVC e foi e foi e partiu para o mundo espiritual. Nós estávamos numa programação de mudarmos para uma cidade maior por causa do estudo dos nossos filhos e de repente eu me vi sem chão, sem o meu marido com dois filhos pré-adolescentes e sem saber o que fazer da vida. Trabalhava, sim, eu sempre trabalhei e de repente essa minha perda do meu marido, do pai, dos meus filhos foi uma coisa que me deu uma oportunidade, vamos dizer assim, de eu mudar radicalmente a minha vida. Foi quando eu decidi juntamente com os meus filhos em mudar para Curitiba. Não tinha parentes aqui, não tinha nada, minha família toda, minha mãe morava lá na minha mãe, meus irmãos, todo mundo muito próximo e eu resolvi vir aqui buscar novos horizontes e oferecer educação para os meus filhos, né? Então, isso foi uma mudança mas muito radical na minha vida através de uma perda que foi a perda do meu marido, do pai dos meus filhos e foi a partir desse momento em que um novo mundo se descontinuou para mim, né? Eu já era da Seitionei lá mas aqui eu comecei a trabalhar como preletora aí eu tive a oportunidade de exercer assim um trabalho maravilhoso na minha regional e fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo e até que foi interessante até que um dia um dos meus irmãos eu estava viajando com ele lá para o interior para a casa da minha mãe e quando de repente ele disse assim para mim nossa eu nunca te disse isso mas eu te admiro pela coragem que você teve de perder o marido e com dois filhos você mudar para uma capital morava sempre no interior mudar para a capital e enfrentar esse mundo e conquistar tudo o que você está conquistando aqui em Curitiba então eu disse assim para ele graças aos ensinamentos da Seitionei que me deram essa força através de uma grande perda né? eu consegui transformar realmente a minha vida e os caminhos dos horizontes se abrir eu ainda brinco com ele nas minhas orações né? hoje eu estou casada novamente com um rapaz também maravilhoso que é divulgador da Seitionei mas quando eu nas minhas orações eu digo para o meu primeiro marido assim querido muito obrigado pela oportunidade que você me deu de vivenciar tudo isso que eu vivenciei né? e tenho plena certeza que você está sempre junto com a gente me orientando nessa nova jornada aqui na cidade de Curitiba então é impressionante como às vezes uma perda ela nos proporciona também nós estamos falando de medo de coragem de mudança né? e foi isso que aconteceu na minha vida que eu queria compartilhar com todos vocês muito obrigada que maravilha que bom que bom ouvir essas experiências né? que o público que está nos assistindo agora pode entender que somos todos né? normais né? como a diretora Simone falou não é porque a gente sobe num palco vai lá fazer uma palestra bonita que a gente não tenha também as nossas vivências é com elas que nós ajudamos as pessoas e nos ajudamos a enfrentar as perdas não é isso? diretora Simone já vimos que toda perda não é igual né? mas como é que esse sentimento elimino e faço essa virada de chave como fez a diretora Cleusa né? foi uma perda que aproveitou a oportunidade e fez uma mudança como é que eu faço isso para a próxima? tem um livro maravilhoso né? o amor tudo cura de autoria do mestre Seiti Taniguti que ele fala sobre essas que essas perdas né? que elas são dolorosas mas que isso acontece justamente que a mudança de chave está em a gente buscar a verdade homem filho de Deus ou seja quando essas coisas acontecem na nossa vida é para que a gente saia dessa sintonia do eu carnal das coisas materiais e busque o que verdadeiramente somos a gente fala buscar na verdade está tudo dentro de nós mas nós precisamos exatamente desse tempo de contemplação de concentração para que haja como você acabou de dizer essa mudança né? então a mudança ela ela é sempre muito bem-vinda porque ela faz com que a gente né? embora o primeiro momento a gente perdeu né? eu também já meu pai já passou com o mundo espiritual tem seis anos né? mas até hoje na hora das minhas orações que todo a Sítio Noê né? traz pra gente a oração de gratidão aos antepassados né? então sempre nas minhas orações eu tô ali conversando com ele como se ele estivesse aqui a gente conversando né? exatamente falando pra ele que cada vez mais né? eu estou compreendendo essa verdade como é importante a gente tá dividindo isso levando isso dividindo não compartilhando isso com o outro né? porque não adianta só a gente saber a gente precisa ter essa convicção é a convicção que faz a transformação é a convicção que faz com que a gente supere as nossas próprias autolimitações dos nossos medos das nossas angústias então a gente precisa eliminar tudo isso purificar claramente então na sítio nós temos a cerimônia de purificação da mente justamente pra gente eliminar todos esses sentimentos negativos de gosto de tristeza de mágoa de ressentimento né? nós temos também a oração mútua que é uma oração que fazemos ou nas nossas sedes regionais ou nos seminários da sítio tem academias de treinamento espirituais né? e essas essas academias né? nós vamos pra lá pra justamente aprendermos e praticarmos há pouco tempo mesmo viemos do seminário maravilhoso da cura divina que é o que é a cura divina? é justamente a gente curar as nossas posturas mentais para que a gente possa transcender e como fazemos isso através da fé em Deus Deus é que promove tudo nós somos apenas um transmissor desse amor dessa verdade somos apenas manifestação de Deus então tudo vem de Deus a vontade divina é que nos transforma nos preenche de amor e faz com que a gente tenha força para vivenciar a gente pode até um dia amanhecer ruim mas no dia seguinte mas no mesmo dia a gente pratica e no dia seguinte a gente nem lembra daquele momento triste porque a gente tem essa certeza a força vem de Deus tudo vem de Deus e Deus é grandioso e a gente só tem que agradecer essa oportunidade de conhecer esse ensinamento para viver aqui agora um momento um novo eu um novo ser um ser espiritual uma existência espiritual tal qual Deus me escreve muito obrigada maravilha maravilha aproveitando o ensejo para aquele que está nos assistindo agora já vou fazer um convite curta esse vídeo encaminha para os familiares ative as notificações porque sempre que houver um novo episódio do Diálogos ou de todos os outros programas que são vinculados aqui no Youtube você poderá receber a notificação e participar e ainda assim você também pode entrar no site sni.org.br e saber onde está a academia de treinamento espiritual da CITUNE mais perto da sua residência uma associação local uma sede regional para você participar de todas essas atividades que a preletora Simone falou também aproveitando que estamos falando de sentimento e aí para o leitor Romeu a CITUNE diz assim não se apega as pessoas não se apega as coisas e a gente é meio donado a gente se apega e a gente vai se apegando aquilo ali e aí cria aquelas questões emocionais materiais e tal e às vezes eu preciso passar por uma mudança seja a hora de que natureza for que tipo de pensamento ou sentimento eu tenho que ter em relação a isso aconteceu a mudança a perda e que gera uma mudança que às vezes não me é confortável eu sempre dormi do mesmo lado da cama de repente alguém chega e diz vira o colchão como é que eu lido qual o tipo de sentimento para o doutor Romeu acho que como a preletora Cleusa falou então diante dessa experiência que ela teve ela teve a coragem de seguir em frente então quando a gente sabe que a mudança é necessária a gente não fica apegado à situação atual então acho que isso diminui esse sentimento de perda quando a perda é material é uma oportunidade da gente não se apegar a esse bem material muitos podem falar assim ah não mas não era um objeto caro não era pelo valor monetário era pelo valor sentimental foi um presente dado por algum parente meu mas mesmo que o objeto se foi o amor com que aquela pessoa o presenteou esse amor nunca vai se acabar por mais que o objeto vá embora esse amor continua então é a esse amor que a gente tem que se apegar não ao objeto em si e como a outra eleitora Closa falou assim realmente toda mudança pode gerar uma grande oportunidade quantas pessoas não perderam o emprego e diante dessa perda descobriram um talento inato se tornaram profissionais empresários muito bem sucedidos então acho que a gente não deve se apegar de forma alguma a bens materiais ao emprego atual porque a gente está nesse mundo material justamente para aprender a se desapegar dos bens materiais para que a gente valorize mais a nossa espiritualidade em detrimento do que é material assim a gente vai crescendo dia a dia maravilha muito obrigado doutora Simone não se apegar ajuda a mudar com certeza porque é através do abandono do que é meu que eu vou conseguindo ver o todo né essa coisa de eu sou assim eu vou morrer assim né às vezes a gente tem essa ideia não eu sou assim toda mudança toda toda evolução exige essa mudança e perpassa pelo desapego né porque o que eu sou é que importa e eu sou filha de Deus eu sou filha do todo poderoso criado imagem semelhança semelhança em que nas virtudes do amor da sabedoria da vida então esse desapegar é com essa finalidade ou melhor dizendo a gente quando começa a ter essa convicção naturalmente a gente vai desapegando então o mestre diz assim pra gente nesse livro né maravilhoso vivendo com plena liberdade parte 1 ele fala assim pra gente na página 95 uma coisa que eu acho muito interessante ele diz assim ao abandonarmos o conceito de que o homem existência carnal desaparece o egoísmo tornam-se corretos todos os desejos instintivos desaparece o ódio apagam-se os temores e o corpo que até agora dominava o espírito passa a obedecer o espírito então nós vamos através do desapego dando importância não porque ele não tem importância pelo contrário o espírito é que tem importância mas nós ficamos muito focados nos cinco sentidos e esquecemos né ou melhor dizer não buscamos essa conscientização da nossa natureza divina nós chamamos de natureza divina justamente aquilo que está escrito nos gêneros que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança então essa essência divina esse eu verdadeiro essa imagem perfeita né é que é o verdadeiro sentido da vida então desapegar é fácil não não é fácil mas é preciso é fundamental maravilha 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 a gente começa nesse bate-papo vai dialogando como o próprio nome do programa diz né diálogos a gente quando observa assim a hora foi embora né então vamos ter que começar a fazer o nosso fechamento com uma reflexão é o que fazer quando é difícil aceitar as mudanças da vida então por mais que eu esteja assim praticando o ensinamento da Sei-Tionoye indo pro domingo da Sei-Tionoye né visitando uma academia da Sei-Tionoye no Brasil que nós temos diversas né as mais em todas as nossas regiões então entra lá no site da Sei-Tionoye né ah eu perdi aí o link volta um pouquinho o vídeo né e dá uma uma buscada lá você vai encontrar e às vezes é difícil aceitar a mudança né a separação dos pais o falecimento a mudança de residência enfim às vezes é difícil para a doutora Cleusa como eu faço o que eu tenho que fazer quando é difícil extremamente difícil eu aceitar as mudanças da vida na verdade queridos o que acontece é o seguinte que todos nós seres humanos nós somos muito resistentes a mudanças de uma certa forma é uma resistência muito grande a mudança sejam elas por impacto da vida né quando acontece algum alguma perda ou algum acontecimento que a gente tem que ocorrer a mudança ou seja quando realmente é necessário fazer essa mudança então nós somos muito resistentes nós somos resistentes por quê? porque nós acreditamos que né nós acreditamos que aquilo que nós estamos vivendo são coisas fenomênicas e que nós não percebemos que aquilo é uma sombra aquilo é só sombra a perda a perda do carro a perda do doente querido ter que mudar de cidade os filhos que foram embora tudo isso são coisas fenomênicas e eu achei muito interessante quando o leitor Romeu disse assim se você recebeu um presente de um amigo e perdeu esse amigo fica aquilo aquele sentimento de gratidão aquele sentimento que você tem aquilo é que vai ficar então em qualquer mudança quando você trabalha muito essa questão da tua resistência acreditando somente em Deus na imagem verdadeira tudo tudo fica muito mais fácil você mudar fica muito mais fácil você transformar e dar uma virada de chave na tua vida né porque quando você tem essa convicção quanto maior a tua convicção de que você é filho de Deus mais você vai aceitar essas mudanças na tua vida mais você vai menos né você vai resistir a tudo isso que esteja acontecendo na tua vida com essas mudanças seria isso muito obrigada maravilha para a leitura Simone está difícil está difícil aceitar a mudança da vida o que eu faço pelo amor de Deus é assim as pessoas flamam o mestre diz nesse livro que eu já mencionei ele fala que aconteça o que acontecer no mundo físico não se esqueça de Deus Deus é a fonte Deus é a fonte da provisão e essa provisão ela é inesgotável o amor de Deus é imensurável então precisamos agradecer a Deus a todas essas oportunidades a tudo que somos e tudo que temos porque a riqueza é aquele sentimento de alegria de satisfação por tudo que temos essa é a verdadeira riqueza essa satisfação de tudo que temos então é fundamental e por isso quando a gente começa a agradecer os sentimentos de gratidão as palavras de gratidão elas são muito muito eficazes para para acalmar os nossos nervos para que a gente possa equilibrar até os batimentos cardíacos então agradecer muito obrigado Deus muito obrigado agradecendo exatamente porque a gente sabe que a fonte é Deus e no que agradecemos vamos reconhecendo vamos eliminando essa agitação e vamos então recebendo de Deus a infinita intuição as inspirações para que a gente consiga né driblar todas essas dificuldades né que elas vêm justamente eu sou uma pessoa que eu tive muita resistência de mudar muita mesmo chega a gente tendo a gente aquele cordãozinho de gratidão né eu cheguei aqui sem oração mas com o tempo né a gente vai sentindo Deus e essa conexão nos leva a fazer mais ainda praticar mais então a fonte é Deus muito obrigado maravilha pro doutor Romeu às vezes é difícil vamos combinar que como se diz nos bastidores assim na reunião de família no condomínio na festinha vamos combinar que o negócio está pegando o negócio está difícil é difícil mudar como é que eu faço pro doutor Romeu quando é difícil aceitar a mudança da vida então aqui deixa eu mostrar um livro também na verdade da vida volume 1 o mestre ele nos fala da lei da vida que é a lei que a gente estuda e segue no set o que é essa lei da vida ela faz com que tudo aquilo que tem vida progrida cresça e não regrida então se eu se você tem vida o natural é que a gente cresça que a gente progrida e cada situação de mudança cada perda é essa oportunidade de a gente crescer então o mestre fala assim que aquela alma que não quer mudança é uma alma conservadora que quer deixar do jeito que está mas o que nós somos nós trabalhamos estamos nessa lei da vida e a gente vai ver essa situação de mudança como algo positivo pra gente crescer a gente aprende também que a nossa vida é imortal então a gente vai existir para sempre nesse para sempre a cada dia a cada experiência a gente pode crescer então essas oportunidades a gente deve sentir gratidão e se está acontecendo nesse momento na sua vida é porque você já está preparado para enfrentá-la então não fique pensando assim ai nossa não deveria estar acontecendo você pode não estar sentindo que está tudo bem porém está tudo certo era assim mesmo que era para acontecer dessa forma a gente aceita com naturalidade e gratidão cada mudança da nossa vida que maravilha meus amigos predetores então chegamos ao fim de mais um episódio do programa diálogos só para lembrar o nosso público ele é apresentado inédito todas as sextas-feiras mas você pode rever quantas vezes você quiser ativar as notificações e caminhar para os seus parentes para os amigos para o síndico e passar essas palavras para aquelas pessoas que estão nesse momento precisando meus amigos eu quero de forma muito rápida antes de iniciar pedir as considerações sinais de cada um para quem está nos assistindo agora a gente falou sobre mudança falando sobre vários conteúdos mas de forma muito rápida uma mensagem final para o nosso telespectador que está agora nos acompanhando nesses momentos finais para a leitura Simone muito obrigado a mentalização eu acho que é fundamental existe somente Deus somente Deus somente Deus Deus é bem e acontece o que acontecer só existe Deus somente Deus tudo vem de Deus e com essa firmeza vamos caminhando rumo ao progredir infinito muito obrigado muito obrigado progredor Romeu acho que se você está assistindo esse programa nesse momento então é um momento de grande mudança em sua vida então conheça uma associação local da Setunei pratique a meditação Shinsokan tenho certeza de que sua vida vai progredir sua vida vai se tornar cada vez mais maravilhosa e você vai conseguir manifestar a perfeição do mundo de Deus aqui no mundo presente agradeço profundamente a oportunidade muito obrigado progredora Cleusa a minha mensagem final seria assim você que está nos assistindo acredite em você acredite em Deus acredite que nessa vida é plena que você vê esse mundo pra ser feliz e pra ter uma vida plena né faça parte como diz o progredor Romeu né faça parte de uma associação local visite vai pra academia realmente pratique os ensinamentos da Seiiti Noe que é a melhor coisa que existe nesse mundo é essa Seiiti Noe muito obrigado pela oportunidade e que Deus ilumine a vida de cada um de vocês muito obrigado que sensacional meus amigos produtores em nome da Seiiti Noe do Brasil a nossa eterna gratidão por essa oportunidade que tivemos juntos né a você que nos assistiu até agora nossa eterna gratidão né por passar esses momentos da sua vida conosco e aprendermos que a mudança da vida é necessária nós vamos relembrar que você pode entrar no site sn.org.br e tirar todas as suas dúvidas em relação ao ensinamento da Seiiti Noe que Deus abençoe a todos e até o próximo programa diálogos muito obrigado muito obrigado as academias de treinamento espiritual da Seiiti Noe são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina onde as pessoas participam de eventos que duram de dois a dez dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas são ambientes propícios procurados por pessoas que buscam respostas soluções de problemas e encontro com a paz e o equilíbrio interior as academias possuem infraestrutura adequada para estudos palestras orações práticas espirituais e atividades de oferenda de trabalho portanto esperamos por você nos seminários de uma das sete academias da Seiiti Noe espalhadas pelo Brasil nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar o seu destino para melhor realizamos atividades para todas as idades seminários específicos para criança juvenis jovens mulheres homens empresários profissionais liberais e seminários gerais academia de treinamento espiritual da Seiiti Noe concretizando a paz e construindo o paraíso neste mundo terreno venha se tornar o protagonista da sua própria história de treinamento Legenda Adriana Zanotto